Dito isso, Minuto da Soja no Ar com o Dr. Vlamir Brandalize. Vlamir, muito boa tarde. Notícias do mercado, hein? Bela subida. O Cavalinho continua trotando, Vlamir, é isso? O Cavalinho tá aí, João. O mercado começa a patinar, né, João? Ele tá ainda com fôlego positivo, tá crescendo, a semana é positiva. Mas temos que levar em consideração que a partir da semana que vem, a março, vem grande safra do Brasil, os compradores já estão baixando os prêmios nos portos brasileiros, já caiu bastante os prêmios e aparentemente Chicago começa a patinar. Ela já tá faltando notícia nova, né? Tudo que tinha positivo já gastou. Hoje já trabalhou aí quase com 20 de alta e agora começa a liquidar, é sinal de que vai começar a ter fraqueza de agora em diante se não vier nada de novo, João. Então, tá na hora do Cavalinho, o Cavalinho tá enciliado, bom momento. E talvez em março as cotações não consigam segurar esses números, né, João? Porque há um indicativo que passando a primeira, a segunda semana de março, as temperaturas no Ministério Norte comecem a subir. É mais um fator que daí o mercado começa a inverter. As notícias que vão aparecer vão ser negativas. Hoje é só positivo, né, João? Então, peraí, você tá fazendo um alerta, né? Eu tava pensando que tá tudo bem, tá bem nada. Você tá dando um alerta que pode ser que tenha batido no teto, pelo menos nesta fase aí, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. E pode recuar então, Flamir, é isso? É, ele já começa a dar sinais. Os grandes investidores já estão olhando aí que o mercado subiu muito. E se não conseguir derrubar os prêmios mais aqui na América do Sul, se eles não conseguir derrubar os prêmios, a tendência é o mercado de Chicago começar a perder um pouco de fôlego, né? Porque o mercado não é só pra cima, né? Ele vai pra cima e vai pra baixo, né? E quando ele vai pra baixo, ele vai mais rápido do que o que ele leva pra subir, né? Aquela velha história, sobe pela escada e desce pelo elevador. Tá bom. Agora sim, então, Flamir, isso é muito bom pra gente, vamos dizer assim, falar com mais certeza da necessidade de todos os produtores a trabalharem com opções a futuro. Porque o que o Flamir tá dizendo é que no mercado físico tá na hora de você chegar e fixar um pouco onde você vende, no mercado físico. Se você vende na cooperativa, no serialista, seja onde for, na trade, vai lá e faça o que o seu... dá uma fixadinha. Ao mesmo tempo, o João Batista tá dizendo, junto com o Maurício Bellinello, pra vocês aprenderem a trabalhar com opções a futuro e fazer estratégias no papel pra acompanhar a alta. Porque se você vendeu no físico, você tá travado. Se cair, já tá seguro aquela quantidade que você travou, né? Mas no mercado de opções tem que ser sempre um contrato, né? Uma carreta de soja. São duas... quantas são? São... pra ser exato, vou dar um número certinho aqui. 2.266 sacas. Você pode fixar, adquirir o direito de vender a futuro 2.266 sacas. Você paga o prêmio e, de repente, se a soja continuar subindo, se o Flamir estiver errado, vai que o Flamir, as informações dele não batam, você sai ganhando nos contratos de opções a futuro. Então, são duas formas. Trava no físico e aproveita as altas, participa das altas. Acho que é a melhor recomendação, né, Flamir? Bem sensata, né? É, exatamente, João. Pra aquele que ainda quer trabalhar com produto, tem o contrato aí, ele tá segurando o grão, né? Então, é uma alternativa boa. A gente tá fazendo um alerta que essa é uma semana boa pro setor. Provavelmente vai ser uma das melhores semanas do ano pra comercialização, pra trocas, fertilizantes, defensivos. Temos que alertar também o pessoal na busca, já começar a se preparar pras sementes aí da nova safra. A expectativa era nós crescermos nesse ano de 2021, 2022, cerca de um milhão, um milhão e meio de hectares, ir pra perto de 39,5 milhões a 40 milhões de hectares. Mas pelo movimento que a gente tá vendo aí, provavelmente nós vamos passar disso. Vamos poder chegar talvez a 41 milhões de hectares. E aí aperta tudo, né? Aperta o volume dos fertilizantes, dos defensivos, das sementes. Tudo isso o produtor tem que se preparar, João, que vem pela frente. É um ano de corrida, de disputa e um bom ano, né? As cotações estão muito boas. O mercado tá muito próximo dos melhores momentos desde 2013. E em reais nós estamos bem dentro dos melhores níveis históricos. Então, o próprio produtor tá muito favorável. Então, não dá pra ele seguir arriscando sempre, né? Então, ele tem que ir fazendo médias, que a gente sempre comenta, né, João? E sempre lembrando que daqui a pouco, né, nós vamos ter a participação do Maurício Bellinello, que é operador de mercado, que tá nos ensinando a como trabalhar com opções a futuro. Ponto. Ótimo a gente saber disso, né, Vlamir? Porque é pra safra que vem, que é essa safra 2022, na prática, pra fazer opções mais à frente. E ótimo também pra gente dirimir uma dúvida que tá percorrendo no mercado, principalmente entre os gaúchos, que com esses preços vale a pena fazer o achalte, ou seja, não cumprir os contratos. Vale a pena, valeria a pena pagar a multa e vender a soja lá na frente. O que você acha, Vlamir? Olha, João, é pro produtor, a gente recomenda que faça o que tá no contrato, porque é muito arriscado. Ele pode ver que, às vezes, ele tem um ganho financeiro nesse momento, mas o que ele perde pra frente é muito, ele vai levar muito tempo para recuperar a imagem, ele vai perder financeiramente a frente, certamente, então, os contratos têm que ser cumpridos. A gente tá vendo aí que todo mundo tá colhendo, tá entregando os contratos, tá andando tudo normal. O milho, que todo mundo falava ano passado, quando deu aquela disparada das cotações lá no meio do ano, e tinha muito milho contratado pra exportação, dizia, ó, o pessoal não vai entregar, vai chegar lá, vai dar o achalte de milho, e o que a gente tá vendo são grandes volumes sendo embarcados agora em janeiro, em fevereiro, o pessoal tá cumprindo, o Brasil tem credibilidade internacional, e não dá pra perder a credibilidade, né? A credibilidade demora muitos anos pra ser conseguida, e o produtor tem que seguir nisso, porque o maior patrimônio dele é, além da terra, é a credibilidade. Então, tendo a terra e a credibilidade, ele tem tudo pra ter sucesso, e a gente recomenda que siga o que tá nos contratos.